Olha só, mas quem diria, você não botava fé Se tu antes não queria, hoje é ela que não quer Nem tentar a intimidade, que ela corta a simpatia Lá no Facebook é só mensagem que recebe todo dia E tá gostosa, né? Tá safada, tá? Tenebrosa, é? Quero ver pegar Tá safada, né? Tá gostosa, tá? Tenebrosa, é? Quero ver pegar Tá gostosa, né? Tá safada, tá? Tenebrosa, é? Quero ver pegar Tá safada, é? Tá gostosa, tá? Tenebrosa, é? Quero ver pegar De segundas intenções, vacilão morre na margem Ela é criada, quebrada, tem o instinto selvagem Fortalece os esquecidos, respeito dos envolvidos Quem não sabe a caminhada, diz que é mulher de bandido Tá gostosa, né? Tá safada, tá? Tenebrosa, é? Quero ver pegar Tá safada, né? Tá gostosa, tá? Tenebrosa, é? Quero ver pegar Quero ver pegar Quero ver pegar Minha Olha só, mas quem diria, você não botava fé Se tu antes não queria, hoje é ela que não quer Nem tenta a intimidade, que ela corta a simpatia Lá no Facebook é só mensagem que recebe todo dia Tá gostosa, né? Tá safada, tá? Tenebrosa, é? Quero ver pegar Tá safada, né? Tá gostosa, tá? Tenebrosa, é? Quero ver pegar De segundas intenções, vacilão morre na margem Ela é criada, quebrada, tem o instinto selvagem Fortalece os esquecidos, respeito dos envolvidos Quem não sabe a caminhada, diz que é mulher de bandido Tá gostosa, né? Tá safada, tá? Tenebrosa, é? Quero ver pegar Tá safada, né? Tá gostosa, tá? Tenebrosa, é? Quero ver pegar Tá safada, né? Tá gostosa, tá? Tenebrosa, é? Quero ver pegar Tá safada, tá safada, né? Tá gostosa, tá? Tenebrosa, é? Quero ver pegar Tenebrosa, é? Quero ver pegar Tá safada, né? Quero ver pegar